O teste do pezinho é considerado um dos mais importantes exames realizados em recém-nascidos. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a pediatra Mirna Campagnoli, que é diretora médica do laboratório Frischmann. Inclusive, 6 de junho é o dia nacional do teste do pezinho. Doutora, obrigado pela participação. Infelizmente, pouca gente, muita gente não sabe, mas eu queria que você falasse por que é tão importante o teste do pezinho? O teste do pezinho, ele é capaz de diagnosticar no recém-nascido doenças que causam um dano neurológico, um dano metabólico muito grande. E esse diagnóstico precoce permite um tratamento precoce e com isso a gente evita danos que seriam complicados para essa criança lidar durante a vida dela. Então, por isso essa grande importância do exame realizado do terceiro ao quinto dia de nascido desse bebê. É isso que eu ia te perguntar, falei recém-nascido. Qual que é o prazo máximo? Até cinco dias do nascimento da criança tem que ser feito o teste do pezinho? Passou isso e não dá mais para fazer? Na verdade, assim, o ideal é que seja coletado nessa janela do terceiro ao quinto dia. Porque também se for coletado muito precocemente, no primeiro e no segundo dia de vida, a gente pode ter algumas alterações. Depois do quinto dia, você perde um pouco a acuracidade do teste. Então, existe uma chance maior de precisar de um teste comprobatório daí com coleta de sangue do bebê. Então, é possível coletar depois do quinto dia, mas com uma menor chance de diagnóstico. Então, o ideal é que se mantenha do terceiro ao quinto. E doutora, por que no pezinho? Por que não em outra parte do corpo? Por que exatamente no pé da criança? Na verdade, porque é uma área extremamente vascularizada e que a gente consegue só com uma picadinha de agulha coletar a quantidade de sangue necessária para o papel filtro para poder fazer a dosagem de todas as substâncias que são dosadas. Poderia ser feito a coleta, uma coleta na veia, de sangue normal ou em outras áreas, mas se a gente pensar que, de repente, a quantidade de sangue não seria suficiente, talvez essa criança precisasse de mais do que uma picadinha. Então, é para realmente causar a menor quantidade de dor possível no bebê. E doutora, feito o teste do pezinho, se é detectado pelo laboratório alguma alteração, alguma anormalidade, isso ajuda a combater essa possível doença? Explica isso para as mães e pais. Se nesse teste do pezinho, que é feito nesse papel filtro, for detectada alguma alteração, normalmente é feito um exame comprovatório, para a gente assegurar que essa alteração realmente existe e, sendo confirmado, normalmente o hospital ou a FEP, que é a fundação que cuida de todos os exames ou o laboratório particular onde for realizado esse exame, vai entrar em contato tanto com o médico dessa criança quanto com os pais, para que possa passar o resultado e aconselhar o início do tratamento o quanto antes. Doutora, pelo que eu sei, são vários os tipos de teste do pezinho, desde básico ao avançado. Como que os pais e as mães podem decidir qual fazer? Se não houver nenhuma solicitação diferente por parte dos pais dessa criança, será realizado o teste básico, que detecta em torno de 5 a 6 doenças. Havendo, normalmente, só voltando um pouco, um pouco antes do parto, normalmente existe uma primeira consulta com o pediatra, né? E aí, ou o ginecologista e obstetra que vai fazer o parto, ou esse pediatra normalmente aborda essa questão com os pais. Então, o teste básico, ele é coberto pela grande maioria dos convênios e no SUS a gente realiza também o teste básico. E se for desejo dos pais, pode ser realizado um teste ampliado e que aí a gente tem, além do teste básico que tem 5 a 6 doenças, a gente pode ter a detecção de até 16 doenças, no teste que tem o maior número de doenças pesquisadas. Então, mas isso depende da, assim, do interesse dos pais de realizarem. É claro que esse teste básico, ele vai fazer o diagnóstico de todas as doenças que são mais frequentes, mais incidentes nesse período neonatal. Mas, havendo a possibilidade, é interessante que a gente amplie realmente. Doutora, só para fechar nossa conversa, o resultado do teste do pezinho, em quanto tempo a mãe já fica com o resultado na mão e já sabe se está tudo bem, se tem alguma alteração? Em torno de duas semanas esse resultado já é disponibilizado e aí a partir daí já é possível realizar os testes comprovatórios que são um pouco mais rápidos do que o teste do pezinho na hora da realização e aí já iniciar o tratamento se for necessário. Só para lembrar, então, o teste do pezinho é bom frisar. Está disponível no SUS para as mães que, claro, não têm um plano de saúde privado. Ele é também feito no SUS, certo? Sim, ele é feito no SUS e ele é coberto pela maioria das operadoras de saúde. Doutora, quero agradecer demais a sua participação, tirando todas as dúvidas sobre o teste do pezinho, e a importância sobre esse teste nas crianças. Se você gostou dessa entrevista, conhece alguém que vai ter a alegria de ter um nenê e quer compartilhar, faz isso, compartilhe aí pelas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, clica aí no sininho da notificação, receba informações direto todos os dias sobre novos conteúdos aqui da Record News. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho